Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no Revertmon Back to Nature e são 10 da manhã. Por que eu acordei tão tarde assim no jogo? Por causa que eu ainda não recuperei totalmente daquele desmaio do outro vídeo, né? Mas vamos lá, galera. Comer aqui. A Karen, como sempre, tá enjoada ainda, né? Até ela ter esse bebê. Vai ficar com essas náuseas e tal. E vamos lá, deixa eu pegar aqui o cachorro. Vamos olhar aqui. E hoje temos festival, hein, galera? A Briga de Galinha aqui. Festival das Galinhas, que eles chamam aqui, mas é Briga de Galinha. Eles quiseram só não colocar o nome, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai fazer sol no outro dia. Verão faz muito sol, né? Não tenho que muito preocupar com chuva, não. Poucas vezes. Na verdade, não tenho muito o que preocupar com chuva também, não. Tá vendo os meus carinhas aí trabalhar, né? Eu vou fiscalizar o trabalho deles, porque com o dia aí que eles não trataram do meu... das minhas galinhas, né? Safados aí. Vamos regar aqui. Parece que a grama já nasceu ali, pessoal. Pra gente cortar. Se bem que eu vou deixar ela ficar bem grande mesmo, pra depois cortar. Porque eu quero que ela fique tudo no mesmo tamanho aí, né? Pra que quando eu cortar, eu cortar tudo de uma vez. Até porque eu não preciso nem me preocupar com isso. Vamos lá. Ah, inclusive a panda, ela deu uma dica muito interessante. Na hora que eu chegar lá dentro da estufa, pra regar lá, eu falo pra vocês qual que foi essa dica. Ah, eles colocam comida pros peixes, olha. Você viu? Parece que eles jogaram comida pros peixes ali. Então vamos lá. Deixa eu regar isso aqui tudo. Eu vendi três peixes. Peixes? Peixes eu não vendi não. Mas eu vendi três peixes no último vídeo, né? Vamos lá. Se é o vídeo do festival, eu tenho que andar um pouco mais rápido, porque já são 11 da manhã. Eu não vou passar. Ah, eu tinha que ir lá nas galinhas antes que eles comecem a colocar os ovos das galinhas dentro do negócio. Eu acho, galera, eu parei pra pensar. Eu acho que nem foi que eles não trataram das galinhas. Talvez foi porque eu demorei a entrar e eles venderam todos os ovos. Então pode ter sido isso. Não vou deixar eles pegarem os ovos aqui, porque senão eles fazem cagada, né? Eu acho que eles vão alimentar primeiro. É isso mesmo. Eles vão alimentar primeiro. Deixa eu pegar aqui, rápido. Então, eles estão colocando aí. Eu acho bem difícil eles ter deixado sem alimentar, viu? Pra ser bem sincero, eu acho bem complicado. Não pega o ovo não, meu filho. Aí, pegou não. Deixa eu colocar isso aqui logo já. Então, eu não tô me preocupando com isso aqui, porque... Já sabem, né, galera? Pra eles fazerem merda, não custa nada. Já é meio-dia, tem que ir logo pra aquele festival. Tem que pegar uma galinha aqui, né? Pra ir. Porque no último festival desse troço, eu não fui. Eu não fiz. Porque eu não sabia que tinham que levar galinha. Achava que eles pegavam igual os outros animais, né? Galinha é diferente. Garinha... Garinha? 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 Então tá certo. Então é garinha mesmo. Galinha você tem que levar, né? Tem hora que você vai gravar, velho. Você tá com uma adicção tão horrível. Que eu vou falar pra você. Galinha, sai daí de dentro. Galinha abusada. Vou pegar qualquer galinha, né? Não dá pra saber qual que é qual. Só de olhar assim. Vou pegar aí a primeira. Não sei qual delas, qual que vai ser. Vai ser meio que sorteio. Meio que loteria. Vamos lá. Peguei aqui já a galinha. É a galinha. Você pela primeira vez está saindo aí de casa, né? Pra dar aquela volta, né? Então vamos lá. Já vendi tudo que eu tinha pra vender lá, né? Só que eu vou passar aqui antes no meu cavalo. Deixa eu tirar ele aqui. Fica quietinho aí. Comportado. Só enquanto eu tiro o cavalo. Vou pegar e tirar bem rápido aqui, inclusive. Vem cá, cavalo. Esfregar a bunda. Se tiver algum barulho externo, galera. Eu nem tô ouvindo porque eu tô com um headphone aqui na cabeça. Se tiver algum barulho externo, eu peço desculpa aí pra vocês porque eu tô gravando aqui agora à tarde, né? À tarde não. Tá de manhã ainda, mas tá um pouco tarde. Tá bem de manhã, inclusive. Mas pode ter algum barulho externo aí. Então vamos lá. Já vou direto pro festival. Fazer essa galinha visitar o mundo aí. As galinhas são bem mansas, né? Aqui nos jogos. Algumas galinhas de verdade aí ficariam loucas. Larga a mão de mim, porcaria. Eu ia falar assim. Vamos lá. Deixa eu correr aqui logo pro festival. Bom, maravilha. Tá aqui o festival, galera. Vamos lá. Vamos entrar então nesse festival maluco aí. Conversar com esse povo em todo aqui, né? Primeiro. Vou ficar com a galinha na mão. Vamos ver o que eles falam. Ninguém está vindo para a minha loja. O que está havendo? Nossa, você é desinformado aí, meu filho. Então, conversar com o doutor. Talvez eu deva criar galinhas. Daí elas poderiam me acordar. Vamos. Fala, velho. Estou contente que não tenha nascido uma galinha. Sei não, hein? Tenho minhas dúvidas. Se todas as galinhas fossem como essas, elas poderiam lutar contra esses cães selvagens. Eu estive realmente ansioso por isso. Você vai se inscrever? Vai inscrever numa galinha? Aqui tem o velhinho ali, né? Inclusive, é uma das primeiras vezes que eu vejo ele aqui. Rapaz, são muitas galinhas minhocas. São nutritivas. Elas... Espera aí. Deixa eu ler de novo. Rapaz, são muitas galinhas minhocas. São nutritivas. Então, acho melhor deixar as galinhas do lado de fora o quanto puder. Eu não sei se é deixando elas do lado de fora que elas botam ovos de ouro, galera. Mas eu vou fazer um cercadinho lá pra deixar elas de fora ali, né? Só que tem que tomar cuidado. Tem uma tática aí que nós vamos fazer. Eu não entrei na estufa. Eu vou entrar na estufa. Tava até esquecendo da estufa. Inclusive, eu quero deixar a dica que a panda falou aí pra gente. Inclusive, uma dica muito boa. Que eu não posso fazer agora, mas eu vou fazer depois. Diga, você vai se inscrever no festival de galinhas? Ih, já. Eu com ele, já, velho. Acabei que eu nem conversei com todos. É... Sim, eu vou inscrever. Então, vamos lá. Ok. Então, eu vou pegar a sua galinha. Beleza, já pegou. E já vai começar o festival aqui, então. Pelo jeito, galera. Vamos ver aí. Então, tem todo um esqueminha aqui de classificação, né? Tem o Galozé com tanque. Sonja com super C. Tweed com Big Momma. Mad Dog com Queen. Então, vamos lá. Então, ó. Galinha marrom. É legal, né, velho? Podia ter essa variação pra gente ali também, né? Só temos galinhas brancas. É... Aqui vai as instruções do jogo do festival de galinhas. Isso aqui eu tenho que prestar bastante atenção. Os jogadores têm que incentivar suas galinhas para irem adiante. É... Incentive sua galinha apertando X. Aperte o botão quando a sua galinha estiver pronta. Nossa, que cacarejo da galinha ficou chato, hein? E... E cacarejando você poderá dar um susto na outra galinha. Então, beleza. Se a galinha do outro jogador de sua frente assustar, faça-a fugir. Se você fizer um bom trabalho incentivando a galinha, poderá mandar a outra galinha para fora do ringue. Então, vamos lá. Mas se você incentivar a sua galinha quando ela estiver na beira, você acabará mandando-a para fora. Tenha cuidado. Então, vamos lá. Você entendeu tudo? Entendi, mais ou menos. Vamos tentar aí. Primeira partida. Preparem-se. Comecem. Opa, já assustamos aí, galera. Já saiu? Nossa, que ridículo, velho, foi esse. Fim de jogo. Muito fácil. O vencedor foi o Galo Zé. Bom, vamos lá, galera, classificado. Eu e Galo Zé agora com o Super C. Vamos lá. Bem fácil, eu achei. Falar bem verdade para vocês. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente passa. Olha, agora a outra galinha ali é bem mais branca que a nossa, né? Segunda partida está prestes a começar. Você precisa de instrução? Não preciso. Então, vamos lá. Prestar atenção aqui no jogo. Vamos que vamos. Comecem. Vai, 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 vai. Eles viram, velho. Vai. Tira essa galinha branca daí. Tira mais uma, mais uma, mais uma. Vamos tirar, vamos tirar, galera. Vamos tirar. Já saiu já. Maravilha. Muito fácil. Não pode errar ali, né? O Galo Zé ganhou. E agora vamos para o final já, galera. Mad Dog com Galo Zé. Galo Zé que bota o ovo, né? Só lembrando. A galinha cinza, meio preta ali. Bacana. Eu queria ter essas cores de galinha diferente. Sacanagem. Ok, essa é a terceira partida. Será decidido. É decidido o vencedor. Então, boa sorte para vocês dois. Quer que eu explique tudo? Não. Não está tudo bem. Vamos lá, galera. Deixa eu prestar bastante atenção aqui nessa partida. Provavelmente não vai ser muito fácil, não. Vamos ver. Comecem. Ah, já virei a outra. Beleza. Maravilha, pessoal. Vai, vai, vai. Beleza. Não tem erro. Isso aqui é muito fácil, velho. Pronto. Ganhamos o negócio aí. Ridículo esse festival. Dá para ganhar no outro ano. O vencedor foi o Galo Zé. Pô, muito simples. Acho que foi o festival mais simples desses festivais competitivos que eu estou participando. E vamos lá. Esperando a boa vontade aí deles nos dar prêmios. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Parabéns. Que grande vitória. Eu nunca vi uma galinha tão poderosa. Sim, nós vimos algo grandioso hoje. Prefeito falar aqui com a gente. Haha. É uma galinha bem animada. E não ganhamos nada, né? Ou ganhamos. Já temos que conversar com o velho aqui. Parece muito corajosa. Ele não vai dar nada para mim, não? Provavelmente não seja ele, né? Posso falar ele com o prefeito. Tem o Rick aqui. Vamos falar com o Rick. Galo Zé foi realmente... Foi realmente alguma coisa. Então vamos lá. Conversar aqui com o velho. Muito bem. Eu curti o show. Deixa eu falar aqui com esse carinha. Foi incrível, mas as galinhas... Não bicam? Está perguntando, né? Tem medo de galinha também. Vamos lá. Ai meu Deus do céu. Não dá para falar de frente com esse prefeito, não? Tudo deu certo. Você deveria inscrever o Galo Zé no ano que vem também. Nem sei. Pega e coloca galinha lá. Não dá para saber. Ei, ei. Aquilo foi demais. Você deve estar feliz de ter uma galinha tão forte. Certo. Vamos conversar aqui com esse velho. Eu não vou ganhar prêmio nenhum, né? Eu achei que poderia ganhar. Diga... Essa noção... Venceu há poucos minutos atrás. Ela me parece tão diferente agora. Ela conseguiu... Que galinha esperta. Vamos conversar aqui com o velho do bar. Imaginei que sua galinha se daria bem. Afinal das contas, ela bota bons ovos. Que espetáculo. Eram todas galinhas, certo? Suponho que as fêmeas sejam sempre mais fortes. Engraçado que a minha fêmea chama Galo Zé, né? Travecão. Ei, Galo Zé é um tigre por trás dessa carinha bonitinha. Beleza? Vamos conversar aqui com esse cara. Diga, você se saiu muito bem. Esse cara tem um cara admitido mesmo, né? Então vamos voltar pra casa. Foi divertido? Bem, vamos voltar ao trabalho. Será que a galinha volta diretamente pro galinheiro? Voltando assim? Não. Ela volta na minha mão, na mesa. Inclusive, vou mostrar ela aqui pra Karen. Vamos ver o que a Karen fala. Fala que é fofinho, alguma coisa do tipo. Então vou guardar ali. Vou aproveitar e ver se o cara tratou bem de todos os animais aqui, né? Vamos lá. Deixa eu correr ali. Vou entrar na estufa, galera. Não esqueci. Vamos que vamos. Aí. Prontinho. Nossa, eles estão aqui até agora. Caraca. Vocês ficam bem tarde, hein? Beleza. Eles trataram ali de todos os animais como vocês puderam ver. Dali, né? Pelo menos. Eu tirei o cavalo. Tenho que guardar ele. Mas antes eu vou passar aqui e vou falar a dica da panda pra vocês. O que que ela falou pra mim? Opa, já posso colher cenoura. O que que você tá fazendo aqui dentro, meu jovem? Não mandei você fazer nada aqui, não. Esses bichas são abusados, hein? Ah, meu Deus do céu. O que que é isso? Deixa eu regar isso aqui. Então, galera. A panda falou o seguinte. Eu posso plantar isso aqui em forma de H. Certo? Porque eu aproveito todos os espaços e vou conseguir pegar, colher tudo, né? Então, na hora de plantar eu vou perder um pouco na plantação, né? Mas eu vou ter um lucro bem maior, com certeza. Eu tenho que colher as cebolas. Eu acho que eu falei errado, né? Deve ter falado cenouras. Eu acho que eu falei cebola mesmo. Enfim, não sei se eu falei. Eu pensei em cenoura. Então, isso é muito interessante. Muito obrigado pela dica aí, panda ataque. Eu não havia pensado nesse ponto, mas realmente nós aproveitamos todos os pontos se nós plantarmos em forma de H. Aqui na... Se você contar, né? Dá certinho. Fica bem legal. Vocês vão ver aí o que eu estou falando. Eu só não vou poder fazer isso agora, no momento, porque eu estou com milho aqui. E eu teria que tirar tudo isso aqui. Na hora que eu tiver uma quantidade de milho suficiente, uma quantidade de milho legal, eu vou fazer isso. Aí eu arranco esses milhos, né? Tenho que comprar outra coisa para eu me plantar aqui, velho. Nesses dois lados aqui. Acho que eu vou plantar... Nossa, que droga, velho. Acho que eu vou plantar... Não sei se eu planto abacaxi. Acabei jogando uma cebola fora, né, velho? E eu acho que eu vou guardar algumas cebolas ali na geladeira. Na verdade, duas. Exatamente duas. Deixa eu sair daqui. Eu não sei por que esse bicho está aqui. Sinto muito por não poder fazer um trabalho melhor. Esses bichos são todos complexados, velho. Mas eu tenho certeza que vão melhorar conforme for trabalhando. Eles acham que tudo que você vai falar para eles, você está brigando com eles. São bem medrosas, né? Vamos dizer assim. Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu passar aqui na... Ah, meu cachorro está aí. Quero passar aqui só para verificar. Eu acho muito difícil eles não tratarem desses bichos. Eu acho bem difícil mesmo, né? Todos estão tratados. Sai daqui, vaca. Deixa eu andar. Ah, está todos tratados. Nem vou olhar. Não tem nem o que preocupar, né? Em relação a isso. Eu acho que o serviço deles está perto de acabar já, galera. E eu vou ter que ir lá de novo. É só ficar olhando, né? Se eles vieram e tal. Como é que estão. Bom, maravilha. Deixa eu entrar com eles aqui dentro. Beleza. Vamos terminar esse dia logo ainda. Que eu tenho um dia inteiro ainda pela frente. Um próximo dia aí pela frente. E vou concluir esse vídeo, né? Vamos lá. Vou pegar o cachorro e entrar para dentro da casa. Cadê o cachorro aqui? Vamos correndo, cachorro. Então, Reverse Mountain está caminhando-se para o fim, né? Nem sei quanto de dinheiro que eu tenho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Seis mil. Pô, dá para comprar uma vaca, hein, galera? Vamos ver. Não tenho nada para conversar com a Karen. Só ir dormir direto. Próximo festival, se não me engano, é a Guerra de Tomate. Vamos dormir. Tenho quase certeza que é a Guerra de Tomate. Bom, beleza. Acordei até aqui, enfim, né? De manhã mesmo. Cedo, bem cedo. Deixa eu colocar essas cebolas aqui. Que eu sei que ficou aqui dentro, né? Da minha mochila. Então, vamos lá. Tenho certeza que eu não guardei cebola, né? Não guardei mesmo. Guardar duas. Estou guardando dois de tudo, praticamente, né? Alguns eu estou guardando mais de dois, mas... A maioria é dois. Logo, logo nós vamos começar a nossa receita, né? Inclusive, o utensílio deve chegar agora, né, galera? Para a gente. Tem um utensílio aí que está bem atrasadinho, né? Até porque teve o festival. Aí, eu sabia que eu ia abrir esse baú, velho. Vou pegar o cachorro. Sabia, sabia, era certeza. Vem cá, cachorro. Aí. Bom, vamos lá. Novamente, peço desculpa se tem algum barulho externo aí, pessoal. Olha só as abelhas. Apareceu, galera. Mais uma coisa aqui, hein? Mais um dinheiro. Até quentinho. Abelhas aí. E os carinhas não vieram trabalhar... Hoje. Hoje eles não... Ah, não vieram? Vieram. Ah, estão aí já. Por causa da abelha, cortou a animação deles entrando. Maravilha. Ainda tem mais um dia aí que eles vão trabalhar aqui para mim. Isso aqui são tomates, né? Deixa eu regar os tomates. Primeiro. Ainda não nasceram. Estão muito perto de nascer já. Logo nós vamos estar colhendo tomate aí. E estão ali as flores, galera. Por isso que as abelhas já vieram, né? Bacana. Vamos ter a abelha aí direto agora. Só faltava fazer isso, né? Plantar essas flores. Para que as abelhas... Viessem até aqui. Deixa eu regar isso aqui. Então são flores que já tem aí no cenário, né? Não nada de novo, não. Nenhuma flor especial, não. Vou colher depois essas flores. Vou levar para a Karen. Não sei se faz bem regar elas. Não custa nada, né? Tentar. Tentar não regar. Bom, maravilha. Eu já devia ter feito isso muito antes, né? Porque aí eu já levava para a Karen. Presenteava a Karen com flores. Então vamos lá. Deixa eu cortar um pouco desse mato aqui. Bom, maravilha. Cuidar dos peixes. Não sei se o bichinho cuidou. Acho que eles cuidam também, né? Opa, maravilha, galera. Mel aí para a gente. Está aí um potão de mel, né? Vou vender esses aqui, né? Agora vou ter mel por um bom tempo. Bom, as abelhas são rápidas. Aparece uma lá. Já constrói já a parada e pronto, né? E já te dá um mel num pote. E está aí, ó. Nossa galinha que já botou o ovo de ouro. Nosso primeiro ovo de ouro. Que é uma maravilha, galera. Olha só isso. Maionese de ouro também. Sensacional, hein? É porque ela ganhou a competição aí, né? Se todas as galinhas ganharem a competição, nós vamos conseguir. Aí com todas os ovos de ouro, né? Eu não sei se deixadas de fora, eles vão botar o ovo de ouro. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Nós temos que ganhar festival com a vaca e tal. Então estamos fazendo mais dinheiro ainda, né? Esse ovo aí vai ser mais valorizado. No caso, a maionese, né? Vai ser mais valorizada. Bom, maravilha. Vamos lá. Deixa eu pegar esses outros ovos aqui. E eu acho que deve ter aumentado a porcentagem. Vou olhar quantos porcento que nós estamos. Eu acho que estávamos 55% ou 56%. Coisa do tipo. Vou olhar ali. Eu não sei se aumentou. Vamos lá. Então eu sempre venho aqui primeiro porque senão os bichinhos lá eles vendem e não vendem maionese, né? Vende os ovos e não vende maionese. Então eu sempre vou fazer isso primeiro. Vamos jogar aqui. Não vou tratar, né? Porque o serviço é deles. Eu tenho que presentear eles depois que acabar essa semana de serviço deles aí eu vou presentear. Inclusive, o Leonardo ele falou aí... É o Leonardo? É o Funk alguma coisa. Ele falou aí pra gente... As coisas que pode dar de presente pra esses bichinhos, né? Na hora que eu for dar de presente o mesmo eu cito o nome dele melhor. Mas desde já agradeço. A dica que vocês têm dado em todos os jogos aí, galera, pra mim é muito importante. Então... E é super bem-vindo. Certo? Não tenho nada que reclamar perante a dica de vocês. Muito pelo contrário. Tenho só a agradecer. E... Deixa eu trocar isso aqui pra cá. Escovar aqui, ó. Cavalo. Beleza, cavalo? Vem cá. Ele é bem ignorante. Tá bom. Já escovou uma vez? Tá bom. Tipo assim, né? Vamos dar uma voltinha aqui com ele. Quero treinar com ele, né? Já que eu não ganhei o festival. Quero esculachar aí no último ano no festival de cavalo. Ganhar, mas ganhar bonito, velho. Então temos muita coisa pra fazer ainda nesse... Neste ano, galera. Pra deixar a fazenda em alta produtividade, né? Estamos 56%. Eu acho que já estávamos isso. Eu acho que ganhar o festival lá não ajudou muita coisa, não. Bom. 10 galinhas, 2 vacas, 4 ovelhas. Beleza, eu vou comprar mais vacas agora, né? Comprar mais uma vaca. Dá tranquilo. Estava olhando ali o peixe também. Como é que estava. Deixa eu dar só uma verificada aqui como que estão as coisas. Bom, beleza. Eles terminaram de cuidar aqui das vacas. Maravilha. Tem um aí que está andando pra lá e pra cá. Ali dentro. Bom, está tudo de boa. Aqui eu vou entrar aqui na estufa e fazer já o trabalho aqui dentro. Será que o milho já nasceu? Não, não nasceu. Demora um pouquinho, né? Quero comprar mais coisas pra plantar ali, mas eu vou comprar daquele japonês lá. Vou comprar o abacaxi. Eu acho que eu plantei o abacaxi lá de fora. Não sei se foi o abacaxi que eu plantei lá de fora. Além do tomate? Não lembro, galera. Tem alguma coisa além do tomate e das plantas ali que eu plantei, né? Tem que olhar o que que é. Deixa eu ver aqui. Eu plantei alguma coisa aqui. Deve ser abacaxi. Penso eu que seja. Bom, não sei se eu vou colher essas flores agora. Acho que não. Vou deixar ali um tempinho. Eu colho logo, né, velho? Colher logo. Colher pelo menos essas de cá. Dali eu vou deixar. Vou dar pra cá, hein? E vou deixar guardado outras ali. Vou dar um pouco pra ela. E guardar outras. Bom, beleza. Vamos correr pra lá. Já estamos produzindo muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu dar aqui pra ela. Algumas flores que eu mesmo eu plantei, cara, hein? Tá aqui. Agora aqui dentro de casa ela fala tudo em inglês, né? Ela virou... Aprendeu inglês quando veio aqui pra minha casa. Então, tá bom. Vou dar só essas flores pra ela e guardar as outras aqui. Inclusive, eu vou pôr uma dessas aqui no vaso, né? Esperar a boa vontade do jogo destravar ali. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui. Colocando elas aqui. Tô colocando ela na última parte. Vou colocar ela ali na última mesmo. Só não posso esquecer que eu tenho essas flores, né? Engraçado que elas não estragam, né? Elas vão ficar aí pra sempre. Deixa eu colocar ela naquele vaso ali. Tô sem, né? Ah, não. Eu já tinha colocado. Tá certo. Desculpa. Deixa eu entregar isso aqui pra Karen, então. Toma, Karen. Mano, é falta de flor, né? Eu não sei se aquelas mulheres mais velhas, aquela senhorinha lá, gostam de flor. Posso presentear ela. Quero presentear esse povo daqui também, né? Bom, vamos lá. Ah, o cara veio entregar. Ainda bem que eu entrei dentro da casa e saí, né? Veio trazer a frigideira. Falou que a frigideira chegou. Entrega feita. Maravilha. Nós vamos olhar depois que... Antes de dormir. Vamos olhar essa frigideira lá dentro. Bom, maravilha. Pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no velho comprar uma vaca. Vamos lá fazer isso agora. Eu não sei qual o nome dela, galera. Então, eu sempre imagino na hora mesmo, né? Então, vamos lá. Se vocês quiserem dar dicas aí de nome, eu colocarei. Tô colocando mais relacionado à vaca. Coloquei a última foi vacuda, né? Vamos ver o que que eu tô pensando aqui. Por isso que eu tô mais calado. Tô pensando já que nome que eu vou colocar. Deixa eu falar aqui com o velho. Então, comprar uma vaca. Bom, vou colocar... Vamos ver aqui. Hum, tá. Eu vou fazer... Deixa eu apagar aqui. Vou fazer o vácuo. Pronto. O vácuo. Tá bom, vai ser vácuo mesmo. Beleza. Eu não quero comprar mais nada. Fiz o vácuo ali. Ah, eu posso comprar esse sino, né? Só pra ter. Não, mas não vou comprar agora, não. Nem que sino, eu não vou. Não sei nem quando que eu vou usar isso. Posso levar as vacas pra passar, né? Aquele sino ali a gente usa pra... Chamar as vacas pra dentro. Mas enfim, eu vou comprar, mas não agora. Não tô com pressa de comprar isso, não. Quero ter todas as coisas. Mas vamos aos... Por parte, né? Como diria... Jack Stripador. Vamos por parte. Então, eu não tenho mais nada o que fazer ali. Tô com pouco dinheiro, né? Comprei mais uma vaca. Eu acho que eles vão... Não sei se eles vão alimentar. Porque é desencargo de consciência e coisa que eu não tô preocupado é falta de comida. Então, eu vou alimentar ali. Temos mais uma vaca nova, né? Um vaco. Na verdade, temos um vaco novo. Deixa eu alimentar aqui. Vou alimentar nesse coxo aqui. Tanto faz, né? Qual coxo que seja. É... Aqui. Vamos lá. Já sei de cara qual que é a nova aqui, né? O vaco. O vaco é esse. Ele é o menorzinho de todos. Ele, que é barra ela, né? Bom, saímos aqui já. Maravilha. Deixa eu dar só uma fiscalizada ali e ver se eles trataram das galinhas direito. Bom, os caras estão trabalhando de graça, né? Pra mim, eu tô aí fiscalizando eles nervosamente. Bom, peixe não multiplicaram, né? Só dar mais uma olhada, não. Não multiplicaram mesmo. Olha lá, galera. Passou o tanto de maionese pelo tanto de ovos ali que já vendemos, né? Muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. E temos aí ainda algumas coisas que não vendemos. Abacaxi, por exemplo. Morango. É... E outras coisas aí. Queijo, né? Que eu vou... Que eu quero investir, na verdade, nisso. Logo, logo, galera. O negócio de fazer queijo aí também. Vou aumentar muito nossa produção. Mas eu vou esperar essas vacas crescerem primeiro, né? Porque só tem uma vaca mesmo. Que dá leite, por enquanto. Então, eles ainda estão tratando das galinhas aí. Eles vão tratar. Não tem erro com esse povo, não. São bons de serviço. Esses baixinhos aí. São muito bons de serviço. Bom, galera. Dêem aí dicas de nomes de vaca, ovelha. Vocês derem aí. Eu vou marcar. Eu vou colocando aí os nomes que vocês derem a dica, certo? Então, deixa eu... Não sei se vocês estão gostando dos nomes que eu estou pondo. Deixa eu dar só uma limpada aqui. Tem muita coisa pra limpar, na verdade, né? Vou deixar pra limpar na hora que eu... Deixa eu fazer assim agora. Não, eu pensei que daqui ia sair. Não adiantou muita força, não. Maravilha. Ah, aqui. Eu acho que vai adiantar, hein? Vamos lá. Força total aí. Ah, um dia lá eu pensei que ia sair. Não saiu. Tudo bem. Então, eu vou terminar por aqui. Deixa eu colocar só uma forcinha aqui. Básica. Pronto. Isso aqui eu estou esperando crescer mesmo. Pra deixar tudo igual, né? Pra não ficar essas cores diferentes uma da outra aí. Quando eu cortar, eu cortei tudo de uma vez só. Bom, é isso aí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Opa. Cadê... O meu cachorro? Me dá agonia de ver o meu cachorro, o meu cavalo. Vou guardar o cavalo já. Me dá agonia de ver esses matos assim, velho. Deixa eu subir aqui com o cavalo aqui. Que é mais fácil, né? Deixa eu subir aqui. Deixa ele vir aqui. Tá aí. O cavalo está bem esperto. Vamos dar uma volta aí na fazenda, cavalo. Dá aquela treinada. Treinado desde agora, velho. Porque eu quero fazer aquele festival, velho. Porque foi impossível. Não tinha como fazer aquele festival, velho. Tem que correr com o cavalo, né? Não tem jeito. Vamos entrar aí. O cavalo dá uma batida na porta ali. E volta pra trás e entra de novo. Pô, maravilha. Tá guardado o cavalo. E vamos terminar o vídeo por hoje. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, né? Por causa do festival ali. Tá bom. Não tem problema não. Vou levar aqui o cachorro pra dentro de casa. Maravilha. O cachorro está guardado. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o clima. E na quinta-feira eu já compro ali a... Alguma coisa pra plantar ali dentro da estufa, né? Céu claro, tal, tal, tal. Bom que a previsão aqui desse jogo não tem erro, né? Não é previsão meteorológica de verdade. Tem muitos erros. É... Bom, deixa eu só ver aqui qual que era o próximo festival mesmo. É o festival de tomates. Eu tava certo. Vamos ver o que tem nesse mês ainda. Tem o festival de vacas. Que nós vamos ganhar. Fazer de tudo pra ganhar esse troço. E exibição de fogo de artifício. Tem bastante festival importante ainda esse mês. Tirando fogo de artifício, né? Pra gente ganhar. E tá ali a frigideira, galera. Ah, fica de um jeito estranho, velho. Imaginava ela de outra maneira. Está ali. Mais um dos nossos utensílios. Vai faltar... Tô faltando três coisas, se eu não me engano. Pra completar aí. Vamos ver se no sábado eu já vou ter dinheiro pra comprar o próximo utensílio. No próximo vídeo a gente já vê quanto que nós vamos ter de dinheiro. O próximo vídeo é quarta-feira, galera. Encontro marcado. Espero que vocês assistam quarta-feira mais um vídeo de Reverse de Mão. E se vocês gostaram, deixe... Se vocês gostaram desse... Deixe um gostei. Agora eu consegui falar isso. E eu agradeço demais por vocês que estão acompanhando toda essa série. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui.